Bom dia galera, e aí? Tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vou levar vocês junto comigo para tratar as galinhas Bom, vamos ver se nós achamos galinhas, né? Por quê? Na roça as galinhas acordam lá para 5 horas, 5 e meia, já está tudo no mato já Então vamos ver se nós conseguimos achar elas para nós estar tratando elas, né gente? Gente, eu peço que vocês curtem aí, deixem seu comentário no vídeo embaixo aí E sugestão para o canal Bora lá gente, para o vídeo? Olha como é que está o tempo, ó Está bem cedo ainda Acho que é uns 6 e 40 agora E está fazendo muito frio Deixa eu chamar as galinhas Eu gosto de tratar elas aqui na estrada O Bob está lá Olha que ele está chegando aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo dar o milho para elas As galinhas, gente, essas galinhas da roça, elas não gostam de comer não Agora ela chegou Já está tudo no meio do mato agora Galinha na roça assim é muito difícil ficar muito na porta assim de casa Tem 4 galinholas Eu estou vendo só duas aqui 3, né? Tem 3 aqui agora Está faltando uma Tá faltando muita galinha aqui As delas estão tudo no meio do mato Outro dia quando eu fazer outro vídeo para vocês eu vou pegar e mostrar Levantar mais cedo Que elas vai no meio das lavouras e some no meio das lavouras Olha, está chegando agora Olha lá, está chegando, ó Está vendo? Depois o comigo está quase acabando As começam a chegar Tem muita galinha, gente Só que elas ficam tudo no meio do mato Você está querendo comer aqui? Peguei, gente, ó Mancinha, ó Aí, gente, chegando mais aí, ó Depois que a comida está acabando Olha lá, comer, vai Olha lá, chegando agora Estou chegando agora Não vou dar mais também não Deu comido para essa Olha esse galo Que bonito, gente Ele é carijó Tem ganizezinho Não, chegando Até o Bob agora está vindo para comer também Mas vai querer comer também, Bob? Olha lá, chegando mais lá no mato, ó Olha, gente, olha as galinhas Que bonita Até o Bob está aqui também, né, Bob? É, Bob Sabe o que acontece, gente? É porque aqui é muito lavoura de café De manhã cedo, elas acordam É, some tudo para o meio do mato Elas vão longe, lá para lá, eles vão, entendeu? Caçar bichinho, né? Acostumado no meio do mato, né? Aí a gente chama, chama Tem que ser cedinho Tem que ser umas 5 e meia Para tratar essa Porque galinhas já há 5 horas Já estão acordadas Já começam a sair para o mato já É isso aí, galera O vídeo de hoje só foi para mostrar Eu tratando as galinhas Mostrando um pouco Olha lá, você vê Ela já está indo Já está indo, já Ela comeu Olha lá Estou indo para o mato agora Eles somem Toda vez é assim Tchau, tchau E aí E aí